Quando a vida para mim sorria Quando eu tinha os seus beijos com calor Em sua mesa o mais preferido Era eu o prato do dia Para o seu paladar exigente Era eu no cardápio do amor A minha presença ao seu lado Para você era eu o seu aperitivo O meu farinho de outrora Era o almoço, janta e sobremesa Fui seu calmante nos dias De amargura, de dor e tristeza Hoje tudo em nossas vidas está mudado Eu já não sinto os seus beijos com calor Nós separamos, cada um foi para o seu lado E no passado sepultamos nosso amor Jamais um homem e uma mulher se amaram tanto Igual o nosso amor Ninguém irá se amar Por isso eu digo Que é verdade este ditado Tudo na vida Tem a hora de acabar Jamais um homem e uma mulher Jamais um homem e uma mulher Se amaram tanto Igual o nosso amor Igual o nosso amor Ninguém irá se amar Por isso eu digo Que é verdade este ditado Tudo na vida Tem a hora de acabar Legenda Adriana Zanotto